Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Phishing Pessoal, eu gravei, soltei o vídeo da SLX-XT E aí vocês me perguntam e perguntam e perguntam Ah, mas ela é melhor do que a SLX Ah, mas a minha SLX é excelente Ah, mas isso, mas aquilo Galera, o importante é todo mundo estar feliz Se você está feliz com a sua SLX, ótimo Se está feliz com a sua SLX-XT, ótimo Com a sua MGL, ótimo Se está feliz com a sua brisa Com qualquer outra carretilha Você está feliz, é isso que importa Você está pescando, você está aproveitando Hoje eu vou falar para vocês Tecnicamente, quais as vantagens da SLX-XT Para a SLX-XT normal Aí cada um opta pela sua compra Ok? Então, SLX-XT Diferenciais da X-XT Primeiro Vamos começar pelo que está dentro dela Ela tem um rolamento a mais E eu diria que não é isso que faz a diferença O que faz a diferença é que ela tem os rolamentos delas S-A-R-B Os rolamentos anti-rust bearing Ou seja, os rolamentos marinizados da Shimano Ah, Shibu, ele tem performance melhor? Tem E eu vou explicar o porquê E já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso Os rolamentos, quando eles passam por um processo de marinização Eles ganham um banho e um tratamento especial Nas superfícies desse rolamento Que tornam essa superfície mais rígida E também mais lisa Então, se você tem a superfície mais rígida e mais lisa Ela vai resultar como um Efeito colateral benéfico Em rodar mais Ser mais solto Então sim, os rolamentos S-A-R-B Tem mais performance do que os rolamentos com os Mesmo sendo todos da Shimano Se ele ainda fosse o rolamento preto Que vem na Scorpion Que vem na MGL Seria melhor ainda Mas como estamos falando da XT Ótimos rolamentos Tá? As duas tem carretel de alumínio Beleza As duas tem o carretel 150 Beleza, não tem diferença Outra diferença que pra mim faz muita É isso aqui, ó SVS Infinity Que é a regulagem externa Né? Um ajuste fino externo Do centrífugo Tá? E ele te permite você colocar meio ponto Menos de meio ponto Um quarto de ponto Quanto você quiser Ele não tem clique Tá? Você consegue colocar um tiquinho A mais Um então a mais Quanto você quiser Então isso faz a diferença pra mim também Outra coisa que faz a diferença E eu não sabia disso Porque eu não tinha experimentado E quando eu experimentei A troca da minha Manivela da Casitas Que eu consegui sentir E gostei A manivela um pouquinho maior Tá? Pouquinho Adiante você comprar uma manivela de 12 centímetros E colocar numa carretilha De pincho Que aí vai ficar um negócio Vai ter que girar assim, né? Não Um pouquinho maior Mais confortável Kinob Kinob um pouquinho maior E esses Kinobis da Shimano São legais Que eles são É... Próprios Kinobis de destro é destro Kinobis de canhoto é canhoto Então, ó Aqui pega bem Tá? Nas duas tem Mas nesse daqui Ele é um pouco maior Então ele é um pouco mais confortável Ok? Os rolamentos giram muito bem E basicamente é isso Então essas são as vantagens Na minha opinião Sobre a SLX normal Tá? Vantagens da SLX-XT Sobre a SLX normal Beleza, galera? Um abraço Até a próxima